Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje estou trazendo uma benção especial para a sua vida, vamos ver o conselho, o recado que a espiritualidade tem para te dizer, se concentre, se conecte a essa mesa, a mesa da Cigana do Ouro, para ouvir a sua mensagem, já estou embaralhando, op tchau, olio cigana, salve a força da Cigana do Ouro, salve a força do Sol, salve a força da Lua, salve a força das estrelas, que é minha cigana, me faça enxergar tudo que eu não consiga ver, gratidão a todos vocês que colocaram lindos comentários, me fortalecendo, me apoiando na situação difícil que eu passei, mas a justiça dos homens pode até falhar, mas a justiça divina não falha nunca, então gratidão meus queridos, gratidão a minha espiritualidade, gratidão a minha Cigana, a todos os meus guias, a Xangô, pai da justiça, que na hora que eu mais precisei, trouxe a resposta, gratidão a todos vocês, gratidão ao meu pai Ogum, a minha mãe e a Mãe Já, e a todos vocês que me ajudaram com palavras de carinho, vamos ver uma benção especial para cada um de vocês, eu tenho três cristais, o cristal marrom, número 1, cristal amarelo, número 2, cristal lilás, número 3, vamos ver uma benção especial, todos vocês estão merecendo uma benção especial na vida de vocês, escolha um cristal para ouvir a sua mensagem, vamos ver a benção especial que a Cigana do Ouro está trazendo para vocês, vamos começar com o primeiro cristal, com o cristal marrom, vamos ver a mensagem que sai especial para vocês, para você que escolheu esse cristal, saiu uma benção especial para você encontrar o caminho, para te direcionar para uma nova estrada, um novo caminho, é uma mensagem maravilhosa que a Cigana do Ouro está trazendo para vocês, olha que benção, uma benção especial para que você possa encontrar o seu caminho, de repente você está em dúvida entre determinada situação ou entre dois caminhos e sai essa mensagem maravilhosa, então o povo Cigano está te ajudando para que você venha encontrar a sua direção, é uma mensagem maravilhosa para o cristal marrom, agora vamos a leitura do cristal amarelo, vamos ver o que sai para você, saiu uma benção para a sua família, olha que linda a mensagem, é uma benção especial para a sua casa, para a sua família, é uma proteção, para que a sua família venha ser abençoada, para que a sua família venha ser protegida por essa mensagem, é uma benção maravilhosa para a sua casa, para a sua família, de repente você está num momento difícil, familiar, tem muitas brigas na sua casa, você está vivendo em dificuldades, então sai essa mensagem, então tenha certeza que tudo vai clarear na vida de vocês, a sua casa ela vai voltar a ter a paz e a tranquilidade que você gostaria, então eu vejo uma mensagem muito positiva para o cristal amarelo, é uma benção, então receba essa benção, você que está em dificuldade familiar, é uma benção especial para a sua casa, é uma benção direcionada para a sua família, então algo muito especial vai acontecer, que vai trazer a tranquilidade para a vida de vocês. Agora vamos a leitura do cristal lilás, vamos ver o que sai para você, então sai essa benção especial para relacionamento, essa benção está direcionada para o amor, para te ajudar numa questão sentimental, de repente você está vivendo um momento difícil com a pessoa amada, está vivendo num período de muitas brigas, ou a pessoa amada te bloqueou, então sai essa mensagem, então é uma benção, essa mensagem ela vem para te ajudar, para te dizer que tudo vai dar certo, que é preciso você confiar mais na sua voz interior, que é preciso que você venha escutar o seu coração, para você saber exatamente o que vale a pena na sua vida, então sai essa linda mensagem, uma benção especial para relacionamento, de repente você está precisando dessa benção para curar algo, algo na sua vida, sabe, ou você tem muita mágoa, e magoou de uma certa forma o seu coração, então essa benção especial ela sai para te curar, para curar esse sofrimento, sabe, e para te ajudar a superar essa mágoa, esse rancor, essa fase difícil que você está vivendo num relacionamento, essa foi a mensagem para o Cristal Lilás, uma benção muito especial, uma benção de cura, para curar, uma benção de amor, para curar esse coração que está ferido, esse coração que está sofrido. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje, uma benção especial para todos vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou compartilhe, um beijo no coração de cada um, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.